O Repórter 10 Negócio Conta aqui com a Força Tática do 1º Batalhão Consegue fazer a prisão desse rapaz aqui Vamos falar aqui com o Comandante da Viatura Pra saber o que foi que esse rapaz fez aqui Foi o que ele fez aí Comandante? É menor ou é maior de idade? Segundo ele, é menor de idade Ele roubou o celular Se utilizando essa faca Aqui ó Botou a faca na senhora Filha de um policial E ele nos ligou dando informação sobre esse roubo Então a gente começou a fazer Onda lá na área E localizamos ali dentro do muro Um terreno baldio Já não se encontrava mais com o celular Já havia vendido pra outro indivíduo Do mesmo padrão dele aí Ladrão também Olha, a gente vai mostrar aqui o policial Olha só o tamanho dessa Acho que é uma espada do Rambo Ou do Remem Olha o tamanho aqui A espada desse rapaz O punhal do Rambo Você vendeu pra quem foi? A papaz foi pro menino lá Que moro lá perto de casa Lá Você vendeu por quanto? Eu não vendi por cem reais Cem reais Mas tu ia Tu ia pra furar a pessoa? Foi mulher ou foi homem? Eu não ia Sabia que era filho de polícia ou não? Sabia não E aí, tu já tem quantas passagens? Só uma mesmo Como foi que tu falou pra ela? Não, eu cheguei só pra dar a bicicleta Bora pra celular E ela me deu Tu mostrou essa faca do Rambo aqui? Você mostrou pra ela? Chegou a mostrar pra ela? Mostrei Mas só que quando eu não xinguei ela Aí que foi vender aonde? Eu vendi lá pro menino lá Tu ia fazer o que esse dinheiro? Eu usava droga, meu senhor Então usuário? Eu sou usuário A força tática vai mostrar aqui O celular dessa jovem aí Ele disse que cem reais O celular desse caríssimo Mais de mil reais E aí ele andava Mais uma vez A gente vai mostrar aqui a faca Policial, ele é um cara frio Mas uma jovem Uma faca dessa Pujou uma faca dessa E quem que não vai correr, né? Meu amigo Aqui até eu Ficaria com medo Porque imagina uma mulher Coitada, indefesa Ele usa de covardia Com essa faca desse tamanho Pra amedrontar E tomar um celular Um celular desse Que vale mais de mil reais Vender por cem reais A força tática Trabalha dioturnamente Exatamente pra tirar Indivíduos desses Do meio da sociedade Indivíduos que Só traz o mal pra sociedade Qual o procedimento da polícia agora? O procedimento agora É levar aqui Pra o delegado Fazer o procedimento com ele Pra que ele é menor de idade Infelizmente ele Tem aqueles benefícios Que todo mundo conhece Então tá aí Tá aí esse rapaz aí Mais uma vez Roubou a filha de um policial Aqui na região Da Ilhota Aí os policiais Conseguem fazer a prisão E a gente resistindo Mais um flagrante Do repórter Dez Tchau 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 Tchau